Música As salas de aula foram transformadas com a exposição de diversas culturas. Os próprios alunos se caracterizaram de acordo com os países representados. Um exemplo é a Isa, que representou a Turquia. A religião sugere que a mulher encubra sua beleza. Alguns interpretam sendo o corpo inteiro ou somente a cabeça. Por estarem muito próximas ao mar, algumas mulheres utilizam somente o lenço, o manto e a saia comprida. Foram realizadas pesquisas sobre diversos aspectos de cada país, incluindo localização, costumes, comidas típicas, danças, vestimentas e até curiosidades. Bonapé, bienvenue à la France. Na Índia, por exemplo, a posição do enfeite de elefante pode atrair tanto sorte quanto azar. O elefante catromba é pra cima, tipo aquele da líquida ali. A gente vai fazer o elefante catromba é pra cima. Se ele tiver catromba é pra cima e de costas para a porta, com a bunda para a porta, representa a sorte. Se você vai sair, você tá com sorte. O elefante catromba é pra baixo. E se ele tá virado para frente da porta, representa azar. Você não vai ter um dia bom hoje. A escola São Caetano Irmãs Teatinas foi o local onde o projeto foi realizado, permitindo que os alunos do primeiro ao quinto ano pudessem participar dessa ação. A primeira edição do projeto Mundo Diferente foi realizada lá no ano de 2017. Neste ano de 2023, os alunos tiveram a oportunidade de pesquisar sobre cinco culturas diferentes. O objetivo desse projeto é levar o aluno a conhecer outros países. A cultura, a economia, o turismo, tudo que faz parte de um país. E também assim, não só conhecer o país em si, mas saber que existem outros povos, que pensam diferente, que vivem diferente, e que tem uma cultura que possa nos ensinar muitas coisas. A humanidade em si, eu como pessoa e o outro também como pessoa. A professora Nidia desempenhou o papel de coordenadora do projeto. Ela destaca a importância das famílias no incentivo dado às crianças para participarem da exposição. A gente acha isso muito bacana, poder proporcionar esse aprendizado para eles, e coordenar todos eles, junto com as professoras, também com o envolvimento das famílias, que também sempre participam, sempre nos ajudam. É muito gratificante para nós. Os pais, avós e tios não apenas tiveram a oportunidade de ver os pequenos brilharem, mas também puderam aprender com eles durante o projeto. Foi muito bom, e está muito lindo, e gostei demais. É um incentivo para que as pessoas viajem, para que as pessoas, que eles no futuro viajem, e que as pessoas conheçam de fato outras culturas, porque só assim que a gente consegue realmente ter um upgrade, a gente ter um, elevar na verdade o nosso nível de conhecimento a respeito do mundo, de conceito, de dança e etc. Para as crianças, o momento foi de compartilhar, e elas ficaram satisfeitas com o que viram. Eu achei bem criativa a dos outros países, como Índia, Chile, muito criativa, bem diferente do nosso costume. Aprendi muito. Eu adorei aprender sobre isso, sobre a Índia, o Moçambique, a Turquia e o Chile.